Você sabia que existem pedais que podem possibilitar que você toque em linha? Vou te mostrar como fazer isso utilizando o Arc 2 do Darta, o Bogner Ecstasy Red e o Boss DD3. Vem cá, vamos falar disso. Vem cá, vamos lá. Vem cá, vamos lá. Porque todo dia eu estou aqui trazendo novos conteúdos sobre o assunto. Olha só, uma coisa fundamental quando a gente fala de trabalhar em linha é entender que o quê? Nós vamos utilizar um recurso que vai simular o amplificador dos seus estágios, que são pré-amplificação, potência, caixa e a microfonação final. O resultado final que chega para a mesa de som, para a sua gravação, enfim. O resultado final desse organismo sonoro. O que é legal? Uma vez que a gente entende isso, a gente entende em quais circunstâncias o produto vai nos ajudar ou não. Portanto, o grande lance quando a gente fala disso é entender que um desses pedais tem que ter a função de amplificador, de simular esse resultado final. No caso desse vídeo de hoje, o meu coringa é o Arc 2 do Dart Effect. Se você observar de perto o pedal Arc 2, você vai perceber que ele é o pré de um amplificador de som limpo bem marcante, como por exemplo um Fender. O que é bacana de perceber? Você vai perceber cinco controles, que é ganho, grave, médio, agudo e o volume final. O ganho controla o seu volume de entrada, o level final, o seu volume de saída, o seu volume final. Como a gente quer trabalhar nesse exemplo com o amplificador bem limpo, bem cristalino, eu vou trabalhar com o ganho do meu pedal bem baixinho, e aí vou abrir mais o meu volume. Esse pedal tem um ganho considerável, então é bacana você vir dosando esse volume até o ponto que isso te agrada, até o ponto que isso te oferece um resultado interessante. Graves, médios e agudos são frequências que você vem dosando, também incluindo recursos pessoais que você tem, como você ouve, como você toca, como você regula e o seu gosto pessoal. Mas um ponto fundamental é você entender que frequências que estão te incomodando demais com o pedal flat, todo mundo em meio dia, você vem cortando, por exemplo, e frequências que você sinta falta, você vem inserindo. Isso já te ajuda muito a colocar mais um lugar para a sua identidade musical, cada uma dessas frequências. O que eu te indico de cara, para que você entenda como o pedal pode te oferecer melhores resultados de som limpo, como um amplificador mesmo nessa linha, é, controla principalmente a questão de ganho e de volume. Dosar essa balança é o que muda realmente muito o jogo. Se a gente der uma olhada no Arc 2 em si, você vai notar que nas conexões dele, você tem o Input, e aí entra uma sacada que eu achei genial da parte do Darta. Ele tem um Output que pode não ter a simulação de pré, ele já não tem a simulação de caixa, que é o Output normal. O Out dele não tem a simulação de caixa nessa saída. Só que você também pode optar por não ter a simulação também do pré, fazendo com que esse sinal que está indo para o pedal, possa voltar, por exemplo, diretamente para o seu amplificador. Aonde que isso é interessante? Isso é genial no sentido do seguinte, se você quer trabalhar com uma regulagem para a mesa e uma regulagem no seu amplificador como um retorno, mas que você pode mexer à vontade nas frequências para que isso também não te incomode, você cria uma independência gigante trabalhando com essas vias avulsas. Trabalhar com essas vias independentes te oferece uma autonomia gigante, porque você deixa uma mixagem que está indo para a mesa, então o técnico de som pode trabalhar tranquilo, e você ao mesmo tempo consegue equalizar o seu amplificador como um retorno que te agrada. Muito sistema de pré-amplificação e de simulação te faz ficar preso a uma regulagem só, que tem que ir para dois caminhos, e aí você acaba abdicando de ter um retorno no palco que te agrada mais, por conta de ter que priorizar a mesa. Nesse caso aqui do ARC, você cria as duas coisas de forma independente, isso é genial. Tanto que se você olhar o output que está do lado do output normal, ele é o Cap Simulator. E aí é o seguinte, essa simulação de caixa, você pode sair para a mesa tanto P10, como você pode sair com cabo XLR. Essa independência desses outputs é sensacional, porque quando você desliga o pré-amplificador para a saída out, é como se você passasse direto do seu último pedal para o seu amplificador. Dessa forma, o que eu fiz? Eu regulei o meu som limpo para o meu gosto pessoal. Essa é uma prioridade sempre muito importante. Qualquer pedal que você tenha de drive, ele vai interagir com o seu som limpo, então com o seu amplificador em questão. O amplificador que está em questão microfonado para a mixagem da mesa ou da gravação, é a simulação que está aqui no ARC. Então qual o caminho mais indicado? Regula esse som limpo aqui do ARC, deixo ele pronto, regulado para a mesa, e aí a partir do momento que ele está regulado, tudo fica mais fácil. Porque daí eu vou centralizar a regulagem dos meus pedais em cima dele. Mas a minha estrutura já foi arrumada. Essa é uma preocupação sempre muito importante, e que eu sempre alerto a respeito. Por quê? Não adianta nada você priorizar o seu canal de drive, se o pré-amp não está regulado da forma correta. Você vai acabar tendo que saturar frequências nos outros pedais, para tentar salvar uma coisa que já deveria estar regulado antes, na base mesmo, na estrutura do seu som. E aí eu vim regulando o meu Extrase Red. A partir disso, ele entrou no meu ARC, então na verdade foi Extrase Red, Delay e o ARC. Vamos imaginar que o ARC é o meu Amp, então o Delay foi o último pedal antes do amplificador, e aí o Red entrou nele. Trabalhei de forma bem simples para falar desse assunto hoje, porque fica uma forma muito objetiva de se entender. Aí a partir disso eu vim regulando as frequências do meu Red, atreladas ao meu gosto pessoal, de uma forma que eu inseri o que eu achava que estava faltando, e tirei o que eu achava que estava sobrando de frequência. Você vai notar que tem um pouco menos de médio, eu abri um pouquinho mais dos graves, abri um pouco dos agudos, mexi nas chaves para fazer alguns cortes, como por exemplo, acentuação de médios e cortes das pontas como grave e agudos, e assim por diante. Isso já me ofereceu poder trabalhar de uma forma mais tranquila com o que eu tinha. Mas olha só, agora que você entendeu como eu penso, e como você pode utilizar pedais como esse em linha, vamos ver de novo como é que ficou esse som. A CIDADE NO BRASIL E aí me conta, Você curtiu esse conteúdo de hoje? Você já imaginava que um pedal como o Arc podia fazer tanta coisa e te possibilitar tanta ligação? Já conhecia também o Exus Red? Já conhecia o DD3? Me conta aí, tá? Não esquece não, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, a sua participação é fundamental aqui, e comenta quais outros conteúdos você tem vontade de ver por aqui no canal. Deixa eu te fazer um convite também. Se você curte guitarra e tecnologia e você quer aprender mais sobre o assunto, com certeza eu posso te ajudar. Eu tenho um curso completo com mais de 15 módulos, que se chama Caminho do Timbre. Esse curso reúne quase 20 anos da minha experiência na área para te ajudar a entender como chegar nos seus melhores resultados, não importa qual equipamento que você tenha, aprendendo de uma forma concisa, como extrair os recursos dele para a sua identidade musical, para os seus perfis pessoais. Aliás, para que você conheça o meu trabalho, que já tem ajudado mais de centenas de alunos por todo o Brasil, aqui na descrição do vídeo tem um link, e você consegue acessá-lo e conhecer o conteúdo programático do curso. Não só isso, se você ainda assim tiver alguma dúvida, a gente consegue conversar através desse link, vai ser um prazer te atender. Aliás, é sempre um prazer te receber aqui no canal, então eu estou te esperando no próximo vídeo, não esquece não, hein? Um grande abraço, se cuida!